Não! Não vá! Não vá! Não vá! Ele foi! Essa é a aridinha! Reclamona! Reclamona! Muita reclamona! Que não gosta de ser encomendada durante a sua refeição. O maior mustelite brasileiro. Vai chegar a 2 metros de comprimento. Um bicho que vive em grupo. Um grupo familiar. Se alimenta de peixes. Especialmente de peixes. Especialmente de peixes. Esse aqui é um estudante bem mal-humorado. Bem mal-humorado. Difícil. Uma oportunidade de ver esses bichos fora do grupo. Não vá! Não vá! Não vá! Não vá! Novamente no Rio Negro. Novamente experimentando coisas que há tempos eu não experimentava. Com todas essas viagens internacionais que eu acabo fazendo. E... Saudade dessa Amazônia nossa. Muita saudade. A gente está... Numa comunidade... Que é indígena. Uma comunidade que vê o pessoal do Alto Rio Negro. E... E como todas as comunidades indígenas. Civícolas. Eles têm animais domésticos que não são domésticos. Obviamente são... Animais silvestres. E eles podem. Porque os indígenas podem. Nós não. Os indígenas podem. Porque eles já estavam aqui. Antes que nós chegássemos ao Brasil. Eles são os verdadeiros brasileiros. E... E esse é um dos bichos mais simpáticos. Mais simpáticos. Que existem. A preguiça. É um bicho único. É o símbolo da floresta. Para mim. Porque é um bicho que sem árvore não vive. O que ele vive na casa dele é nas árvores. Ele nasce. Ele reproduz. Ele morre. Na copa das árvores. Que lindinho. Parece que está sempre sorrindo. Que doce. Hã? Esse é um lugar aqui muito especial. O Rio Negro. Para mim. É um lugar que... Muita gente pergunta. Onde você iria... Terminar os seus dias? Definitivamente. Esse é um dos lugares que eu... Navegar pelo Rio Negro. E num barco regional. Estender uma rede. No Convés. Na parte de cima. Com todo o céu à sua disposição. É algo que... Não existe igual. Deixa eu... Vou mostrar a tua carinha linda. Aqui ó. Não seja tímida. Não seja tímida. Você é uma menina. Porque você não tem a mancha nas costas. Você é uma menina não. Deixa eu olhar para você. Aqui ó. Desse lado. Olha como você linda. Olha que linda que você é. Olha como você é linda. Linda demais. Eu sou muito linda. Essa é muito lindinha. Essa é muito lindinha. Vem cá mais para cima. Vem. Assim. Vou mostrar como você é lindinha Cheirinho de bicho preguiça Bem gostoso Cheirinho bem gostoso De bicho preguiça Tão cheirosa Tão cheirosa É isso Rio Negro é o lugar que é minha segunda ou terceira casa Olha Que situação interessante Essa serpente que é uma sua subóia Que ficou enroladinha Com a cabeça No meio do corpo dela Para se proteger Olha só Que sensacional isso aqui Totalmente inofensiva Deixa eu ver aqui se consigo Mostrar aqui a cabeça Olha A cabeça está aqui embaixo Ela esconde a cabeça Ela esconde a cabeça Completamente Que legal Sensacional Suaço boia Uma comedora de morcegos Aí ela subiu nesse galho Estava na árvore A gente encostou o galho Sobe no galho E aí Quando ela viu a nossa presença Ela se enrolou desse jeito Porque ela Se sente intimidada E aí ela se protege dessa maneira De algo que ela tem medo Olha a cabeça Onde ficou Que incrível Cabeça enfiada Olha Estou de mau jeito total Aqui Olha a cabeça Aqui Olha Sensacional Uma situação diferente Valeu a pena E aí E aí E aí E aí